Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no trono da fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vou falar mais de uma vez, gente, da bagunça da família Silva, do Tute, que acabou, gente, de colocar no Instagram dele que a chacra dos pais, né, do seu Jorge e da dona Maria teve prejuízos com uma aventonia que deu agora há pouco. Destruiu, gente, bastante coisas por lá, casinha, né, o abrigo dos animais, bastante coisa, gente, teve bastante prejuízo. E aí ele filmou um pouco, né, o seu Jorge falando de coisas que vai ter que fazer, né, e pelo jeito, gente, a aventonia continua, inclusive eles estão preocupados agora no período da noite. Realmente, a coisa ficou bem chata por lá, gente, vai ter que dar uns bons reparos, o Tute vai ter que trabalhar ainda mais pra ajudar, né, os pais lá na chácara. Mas põe aqui embaixo o que você achou do vídeo, o like é muito importante e compartilha. Tchau! Tchau!